Música Eu não troco o meu ranchinho, a radinho desse pó Com a casa da cidade, quem que seja banjador Eu moro lá no deserto, sem vez em eu vivo só Só me alegra quando vinha lá pra aquele escapuló É o Yambu, o Chitã, e o Chororó É o Yambu, o Chitã, e o Chororó Quando sobe a madrugada, canta o galo carijó E atingir a coruja na cordeira do bairro Quando chega o entardecer, e atingir o Jaó Só me alegra quando vinha lá pra aquele escapuló É o Yambu, o Chitã, e o Chororó É o Yambu, o Chitã, e o Chororó Não pintou com a terra roxa, ou a seca larga pó Na bachada do areão, eu sinto o prazer maior É o Yambu, o Chitã, e o Chororó É o Yambu, o Chitã, e o Chororó Eu não sou minha caçada Antes de sair o sol És minha dada de carruxo Padrona de tiracol Tenho mochila e cachorro Pra fazer poró, poró Só me alegra quando vira lá Pra aquele escabuló Meio amuchilão e o chororó Meio amuchilão e o chororó Quando eu sei que o pai não disse Que eu não canto a viola Meu coração tal valeu Enquamei o panzaró Suspiro sai com meu peito Que nem balas de veló Só me alegra quando vira lá Pra aquele escabuló É o meu mochilão e o chororó 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 É o meu mochilão e o chororó